E aí pessoal, boa noite! Motosocorro em ação pela capital paulista, avenida do estado, o resgate de hoje e uma motoca batida. Torceu tudo! Noite de sábado, meio de feriadão, motosocorro de plantão. Vou mostrar a moto ali pra você. E aí pessoal, essa aqui é uma cliente empresa que a gente faz, né? Geralmente eu resgato o moto deles quando é roubada, né? Resgatei várias aí de sábado na Zona Norte, mas hoje foi uma pancada aqui na avenida do estado, fazendo ocorrência aqui, a polícia e tal. Chegou pra resgatar. A capinha tá lá do outro lado. E aí pessoal, tá uma encortada legal na moto. Moto liberada, vamos fazer o embarque. Tô aguardando aqui, esperar o motoqueiro machucou um pouquinho com o socorrido, mas tá bem. Vamos fazer o embarque aí. E aí pessoal, moto embarcada, tá toda torta ali porque as condições não são as ideais, a moto tá torcida, a moto engrenada, você não consegue desengrenar, tá bem zoada. Entortou o quadro, tá bem danadinha. Ela tá toda de ladinho. O bondeiro tá indo embora, passou aqui pela ocorrência, o rapaz tá ó, beleza. Valeu? Daqui a pouco a gente muda o plantão para domingo do feriadão. Hoje é sábado à noite. 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 Obrigado.